Fala aí galera, beleza? Trazendo um vídeo aqui pro canal, mostrar uns PT top aí de CD11 Com umas estratégias bastante fortes, e sabendo usar aí, usando certinho, vacilando, você vai conseguir dar outros PT aí nas guerras Se gostaram aí, não esquece de deixar aquele like maroto aí, o like ajuda demais o canal Inscreva-se no canal se você não é inscrito, ativa o sino pra você impedir os próximos vídeos Compartilha com seus colegas aí Uns ataques aí, velho, você afunilando certinho, velho, e utilizando igual no vídeo aqui, cara Pra não deixar as tropas rodar, velho, cara, com certeza você vai dar PT aí, ó É uma estratégia bastante fácil, eu não acho difícil, velho Se você prestar atenção aí certinho aí, velho, e tentar fazer igual, você esmita, velho Mentira! Certeza Vai virar PTzeira aí, ó, no clã Eu vou começar aqui com o meu PT aqui, ó, nesse layout aqui, ó Esse layout aqui, ó, eu já tava com, eu tava com o pé bobate E a minha tropa já tava pronta, velho Eu tinha deixado pronta, eu não tinha olhado, a guerra não tinha começado ainda Só que aqui tava bom pra ir com o dragão também, porque as XBs já tava tudo terrestre, ó Aí eu pensei de mudar as tropas, aí eu olhei aqui, cara, tava muito show pra ir com o pé bobate, por quê? Porque aqui, velho, ó Eu entrando aqui, ó, com o bonde, olha aqui as torres do mago Porque o que ripos no cego, velho, é a torre do mago e as TI múltiplos E as TI tava alvo único, ó E essa parte aqui de baixo, ó Essa parte daqui, ó Até aqui, ó, não tinha torre do mago Aí minha ideia era, minha ideia foi soltar um balão aqui Soltar um DG Leto nessa torre do mago E a torre do mago, o DG Leto pega essa torre do mago Vim pra cá, hitar aqui e pegar essas defesas E pegando essas torres do mago, eu entrava com o mocego aqui Eu entrava com o bonde aqui, ó Afunilava aqui, entrava com o bonde E eu entrava com o mocego aqui, ó Só que aí deu... Eu fui soltar o DG aqui Eu soltei no rumo do dator do mago Ele veio pra cá, ó, pra cá, ó Mas ele conseguiu pegar essa aqui Aí depois eu entrei com o mocego e riba dessa Aí aqui, ó Que eu fiquei com medo de soltar uma P.E.K.K.A. aqui na... Pra afunilar Soltar aqui e acionar o castelo Aí eu soltei uma P.E.K.K.A. aqui Pra ela vir pra cá E eu entrava com o bonde aqui, ó Entrava com o carro restante Porque que eles não rodavam pra cá, ó A P.E.K.K.A. batia aqui e entrava tudo pra cá E eu pegava todos isso aqui, ó E entrava com o mocego aqui, ó Aqui tava fácil, cara, pra... Pra afunilar Não tinha segredo pra afunilar aqui, ó Ó, eu soltei um balão Vamos ver se não tinha bomba preta lá Ó o igual que eu soltei o DG, velho Olha pra onde que ele foi Cara, quase que me rebenta, hein A sorte que ele veio pra cá, ó E pegou essas defesas E ele mitou, cara Esse DG elétrico Ele rodou aquela lateral todinha Aí, ó Eu soltei uma P.E.K.K.A. Ela vinha pra cá Eu entrei com o carro Soltei uma nesse canto aqui, ó Pra as tropas não vim pra pegar todo o mago E o muro estando aberto Elas entram tudo pra dentro Ó, eu soltei o bonde O restante das P.E.K.K.A. O lançador E os heróis, ó Eu vou usar o poder do gordião aqui, ó Pra proteger da Do castelo, né E da TI Olha a torre do mago que ficou, velho Olha esse DG tanque mito Aqui, tá vendo? Eu entrando aqui, ó E eu pego todas as torres do mago Viu aí, ó? E eu tinha três Três Gelo Aí eu esperei pra ver se a rainha ia pegar aqui Que eu ia entrar com o moncego Que eu ia entrar com o moncego aqui embaixo, ó Aí como aí as tropas desceram Eu congelei a torre do mago E entrei com o moncego lá, ó Aqui, ó A parte de baixo Vem aí, não tem perigo, velho Não precisa se preocupar Porque não tem torre do mago mais, ó A rainha pegou a que tinha aqui, ó Aqui não tem torre do mago mais, ó Aí já era, velho Eu já tinha sobrado um gelo Eu congelei essa torre arqueira mesmo Só pra Pra dar uma ajudinha, velho Mas nem precisava, olha aí Olha o tanto que é fácil, cara Mais ou menos Velho, se pegar um leal Não tiver muita complicação de afunilar Você afunilando, velho E entrando E usar um Os moncegos numa lateral Que não tem perigo De dar torre do mago Mesmo se tiver todo mago Mas tiver com você congelar Velho, você dá PT muito fácil Olha aí Olha a rainha full life Foi swag rainha Olha aí P.E.K.A. vivos Olha o tanto de moncego Cara, é muito fácil, velho Você afunilando certinho, velho Fazer uma entrada monstra aí, ó Pra jogar as tropas tudo pra dentro, velho E já analisar uma entrada Que você vai entrar com o lado do moncego E congelando as torres do mago, velho Porque ela mata tudo, velho Tem que congelar a torre do mago E TI múltiplo Fazendo isso aí, velho É RGG Olha aí Seis moncegos Eu peguei dois no castelo Peguei uma P.E.K.K.A. Eu fui uma Valkyrie Cara, é muito fácil, velho Se tiver dificuldade, velho Treina Dá umas treinadas aí no desafio, velho Compensa aí, velho Que é um ataque aí Que a galera usa bastante Vou mostrar o top ali pra você Com o DG Elétrico O DG Elétrico aí é bastante usado também Insano O outro PT foi aqui, ó Nesse layout aqui com o DG Elétrico Velho Dragão Elétrico aí, ó A galera usa bastante E é forte também, velho Sabendo escolher um layout aí, ó O layout aqui tava top É verdade Quando você for usar DG Elétrico, cara A galera Muitas das vezes O pessoal gosta de entrar com o DG Elétrico aqui, ó Entra com o bonde aqui, ó Só que aí tem um dispersor E é perigoso do dispersor soprar Tá vendo aí, ó E ele Não é que ele soprar Se o DG Elétrico estiver aqui, ó Tem um perigo do DG Elétrico Se eu rodar E não vir pro centro Então quando for assim E aqui também você entrando Por esse lado de cá As duas TI te batem ao mesmo tempo As duas aeros te batem ao mesmo tempo As TI batem ao mesmo tempo E o dispersor atrapalha Então Quando é assim, velho Entra na lateral Entrando nessa lateral aqui, ó Você forja o dispersor Igual aqui, ó Ela funilou Com os baby aqui, ó Essas condições Entrou com o rei e a rainha aqui, ó Pra limpar essas condições E vai ficar o corredor, velho Pro DG Elétrico E aqui, ó Entrando por aqui, ó Você pode congelar aqui, ó Você congela TI ou anti-aérea Aqui, ó Você tem que dar preferência pro gelo, cara Pra congelar As defesas aéreas E às vezes a A astilaria e a águia Você dá preferência aqui Eu poderia Eu congelava aqui uma TI E uma torre inferno junto E congelava aqui, ó O dispersor e outra defesa aérea Agora eu saquei E do dragão hitar aqui, ó Já pegava essas outras defesas aqui do outro lado O hit dele Então é bom, velho Você não entrar de frente do dispersor Aqui ele até poderia usar um Um DG Elétrico aqui, ó Pra o DG Elétrico bater aqui E o DG Elétrico limpava essa lateral Sairia melhor Eu acho Mas ele usou o casal Porque o casal que não tinha Não conseguia pegar muita defesa importante A não ser que ele entrasse, né Pra pegar a águia Mas aqui era muito melhor usar o casal aqui, ó Porque ele limpava aqui Soltava o rei aqui E a rainha pegava essa função, ó Mas mesmo assim, deu PT, ó Porque é bom usar o casal Numa lateral que pega Alguma defesa O tordo maga Alguma Alguma antiaérea que tiver na Berta Vila Na beira E aqui pegava muito mais função Mas mostra pra vocês, ó Então é aqui, ó Dá uma Afunila, velho Dá uma afunilada Porque se você entrar com o bonde aqui Tem risco do seu dragão rodar também Então é bom afunilar Os dois lados Que aí você afunilando O corredorzão fica Exenta tudo Aí você joga fúria Cara, ele sai bagaçãs Que tudo, ó Vou mostrar pra vocês aí, ó É um ataque que É bastante usado também Eu uso muito No CV12 Ó, soltou um baby ali, ó Pra afunilar, ó Ali tá longe de defesa, ó Dá pra dar uma limpada top Aqui como ele entrou com o casal aqui, ó Não tinha necessidade, velho De usar um baby aqui, ó Ó O baby vai chegar a pegar até aquele canhão Pra ele soltar do outro ali, ó Ela soltou o outro ali, tá vendo Pra dar uma afunilada, ó Porque aí não tem perigo do DG rodar E ele aqui vai levando seis DG elétrons, ó Ó, tá vendo que tá bem afunilado, ó Vai entrar correia rainha nessa lateral, ó E vai entrar com o bonde agora, ó Ó Soltou todo o DG Não solta o junto, não, velho Tá vendo que soltou espalhado Não quica o dedo aí E solta tudo no lugar só, não, velho Vai ser no beast Aí ele usou o furo igual eu gosto de usar, ó Duas furas logo na entrada Ó, aqui, ó Tá vendo, ele congelou a TI Antiaéria e a águia Ó, usou o poder, ó Aqui, ó Podia ter congelado aqui Mas já pegou, dispersou, ó Já tinha mais dois gelos Congelou de novo o outro, dispersou aqui, ó E já era, cara Levou uma aceleração pra Pros balão aqui do Do balãozão Mas a aceleração não faz efeito no balãozão, né Agora que vai fazer, ó Porque o balãozão abriu Ainda tinha um gelo, velho Olha aí Cara, é muito forte, velho DG elétrico é muito forte, olha aí Ó, vou usar, vou utilizar o gelo aqui na Na torre do Mago e a XB, então Já era, cara Olha que top Só tapa de qualidade, monstro PT fácil Levou seis DG elétricos, velho Tem cinco vivos Agora morreu um, ficou quatro Mas praticamente tinha cinco Só pra você ver Tanto que vocês fazerem a entrada Fileca E congelar Aproveitar o gelo, cara Pra gente, você pega uma TI e uma E um antiaéreo junto com o gelo E candeciando o gelo aí, cara Levou seis gelos Cara, vocês dão um PT fácil Tem que saber escolher o layout também Não é todos os layout que dão certo não Mas a maioria aí, ó Da PT fácil Então é isso aí, galera Espero ter ajudado aí Você ter uma noção aí Como usar essa estratégia aí, cara É bastante forte E se gostou aí Não esquece de deixar o like aí Pra ajudar o canal Inscreva-se no canal Se não é inscrito Ativa o sino Pra você não perder os próximos vídeos Compartilhe com seus colegas E falou Tamo junto É nóis Tchau